Sorrento Arc Scale foi apresentado na última Tamashii de 2023 e depois não se teve mais nenhuma notícia. O que será que aconteceu? Mais um projeto engaventado a Bandai? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. A última Tamashii Nation de 2023, chamada Santa Ceia World, trouxe toda a linha Santa Cloth Mif, linha X, todos os produtos de Santa Ceia, fizeram uma linha do tempo da série Santa Ceia, além também de uma homenagem a Masami Kurumado e foi mostrado, além do de seu, o Sorrento de Sirene Arc Scale, que é a armadura mitológica de Sirene, das escamas de Poseidon, que faz parte do Magari Rise of Poseidon. Esse projeto não é que ele tenha sido engavetado, mas eu acho que a própria Bandai mostrou porque ela tem interesse sim em lançar, e a gente também tem que saber que nem tudo que é mostrado na Tamashii de fato é lançado, ou de fato vai ser lançado no próximo ano, que tem um tempo aí bem grande. Eu acho que ela vai segurar um pouco, já que a gente só tem um volume de Rise of Poseidon, ele entrou num período aí de pausa, tá voltando agora. Então, é uma série muito bacana, muito chamativa, a galera tá gostando muito, tá dando um destaque legal para os marinas, mas ainda é cedo para ser anunciado uma animação e principalmente para lançar as figures, já que não foram mostradas as arc scales de todos os marinas. O último que foi mostrado agora foi do Bayern e do Yodis Killa, então já tem muito chão ainda para mostrar. Acredito que seja um projeto para daqui dois anos, quando o Magari já tiver andado bem, e também para ter uma possível animação. Talvez o Magari no próximo ano, talvez possa já estar chegando no fim, porque parece que não é uma história muito grande, né? Como foi, Sante achou que foi uma história um pouco mais comprida e que, na minha opinião, a falta de investimento na animação no Magari foi um tiro meio que no pé que a Toei deu. Então, Sorrento Acresqueira pode ser um projeto para daqui dois anos ou até três, isso vai depender muito do andamento do Magari e uma possibilidade de uma animação. O que vocês acham aí? Vocês comprariam essa figure? Tá bonita, tá chamativa, não tá? E aí vai ser mais cinco anos de figures a zere lançadas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito e até a próxima.